Se o Neymar voltar para o Santos, nos próximos dois anos, eu te dou uma garrafa de Blue Label. Professor! Isso é corte, hein? Blue Label. É complicado eu falar aqui. Eu te dou uma garrafa, o McCallum, 15 anos. Eu vou deixar vocês muito chateados agora. Pode falar. Eu acho que ele vai para o Flamengo. É, eu também acho isso. Eu acho que se ele voltar para o Brasil... Eu já ouvi de pessoas que conhecem ele. Bom, eu vou falar com o Lain Santos. O Robinho jamais faria isso. Ele é enraizado. Ele jogou no Atlético, o dinheiro. Eu já ouvi Lain Santos que ele pretende, nesse intervalo de quatro anos, voltar para o Brasil. Uma acha que ele tem que ir para o Flamengo, outra acha que ele teria que vir para o Santos através de uma SAF. Sabe o que eu acho? Eu acho que o futuro do Santos é o Neymar comprar o Santos. Em SAF. E aí